Tá aí, grupo, ó Um acidente aqui próximo aqui à prefeitura A moça andando de bicicleta Caiu sozinha e o guidom entrou dentro da perna dela Samu aí, marcando presença, ó lá, ó O guidom entrou dentro da perna dela Entendeu, grupo? Essa aqui é a bicicleta, caiu O guidom entrou Bombeiro veio e cortou A moça se acidentou sozinha, caiu E o guidom entrou dentro da perna dela A moça tá ali sendo atendida pelo Samu O guidom tava sem luva A moça caiu e o guidom entrou na perna dela Olha lá, o guidom entrou na perna dela, grupo Guidom sem luva Muito perigoso, viu? O acidente aqui gravíssimo Acidente gravíssimo aí, grupo, ó A moça caiu sozinha E o guidom entrou dentro da perna dela, ó lá Samu no local, corpo de bombeiro aí Samu aí, marcando presença Então aí, socorrendo a vítima Uma equipe aí, qualificada aí Salvando mais uma vítima de acidente que gurupi, viu? A moça caiu sozinha de bicicleta E o guidom penetrou a coxa dela Olha lá, o guidom enfiado na perna dela, grupo Sentindo muita dor Mas aparentemente nada tão grave A moça caiu sozinha de bicicleta A moça caiu sozinha de bicicleta A moça caiu sozinha de bicicleta A moça caiu sozinha de bicicleta